Pega alguém que você acha assim, ó, esse aqui é um dos meus top, seria legal fazer um teste com ele. Aham. Vai lá e bate um papo aberto, olha, tô pensando em fazer uma situação assim, 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 né? Tem um modelo aqui pra te propor, papapá, já vai com tudo arquitetado, né? Entendi. Pra ver a reação. Faz com três, quatro, faz um tempo, né? Um tempo de... Ah, como eu tô fazendo isso pela primeira vez, eu vou fechar um contratinho com você de três meses ou seis meses, e você tem que avaliar a viabilidade, né? Até porque daqui a pouco, se ficar ruim pra você, você consegue sair fora, né? Então, se você fizer um contrato a longo... É, eu faria um contrato menor e sem renovação automática. Eu vou fazer por seis meses, mas depois de seis meses a gente conversa, né? Não vou nem amarrar renovação automática nem nada. Até pra avaliar, daqui a pouco ficou ruim, ó, cara, sinto muito, né? Tomei prejuízo nesses seis meses, não consigo mais te atender desse jeito. Ah, gostei, ficou legal. E pra ti, como é que ficou? Ficou bom também. Vamos renovar por mais um ano agora? Tchau, tchau.